que está sofrendo, que está sendo condicionada. Você não é assim. Você dê tempo ao tempo. E você vai treinando e praticando, sem ter pressa, sem que você expectativa, ah, será que já mudou? Vai acontecer amanhã? Sem nada disso. Confiança em 100%. A mesma confiança que você tem que ter quando você vai lá abrir o registro do seu chuveiro e a água sai. Você não fica fazendo plano A, plano B, plano C, ou pensando, cojetorando, será que a água vai sair? Não, você simplesmente abre e sai. É essa certeza que você precisa trabalhar. Entender que, de repente, você não vai conseguir no dia seguinte ou vai uma semana, também é libertador. Por quê? Você pensa que você vai praticar uma técnica X, vai fazer uma coisa X, um entendimento X, e vai mudar amanhã. Isso é libertador. Pessoal, entenda o seguinte. Vamos fazer uma analogia com rádio? Eu falei que tudo é frequência. Lembra que eu falei que tudo é frequência? Então, vamos fazer uma analogia. Se eu estou na estação, sei lá, 94.5 no rádio, e eu quero passar para 99.9, tem como você dar um salto? Não. Não tem como você dar um salto. necessariamente você vai ter que passar pela 94.5, 94.6, 94.7. Ah, Tiago, mas isso pode ser muito rápido. Pode ser na forma de um salto. Sim, pode ser. Mas, mesmo assim, você obrigatoriamente passou pelas frequências. Então, por exemplo, se em algum momento você fez algum pedido, colapsou, e você, ao invés de vir todas aquelas benéficas de uma vez só, está vindo só problemas, 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 isso é porque você está passando pelas faixas de frequência até chegar onde você quer. Para você se transformar, pessoal, entendam isso que eu estou passando para vocês. É uma mensagem muito bonita. É uma mensagem que nem é minha. Pessoal, entendam isso que eu estou falando? Se vocês entenderem isso, vai dar um salto, vai libertar a vida de vocês. A vida de vocês. Os problemas são nossos maiores amigos. Os problemas é a forma que tem, é um espelho de mostrar aquele problema que está dentro de você. Se você está sentindo, por exemplo, melancólica, é porque está refletindo aquilo que está dentro de você. E você precisa, muitas vezes, para algumas pessoas passarem por esse sofrimento, por essas faixas de frequência, até chegar aqui, aquele outro ponto. Quem nunca chegou em um ponto onde falou assim, antigamente era assim, mas depois que eu passei pelo problema tal, 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 agora eu fiquei melhor. Eu aprendi que é isso, isso e isso. Então, se você fez o pedido para se transformar, você quer parar com isso, você quer deixar de ter isso, então você vai ter que passar obrigatoriamente pelas faixas de frequência. Pode ser rápido, pode ser mais lento, isso aí não importa. Mas você obrigatoriamente vai ter que passar por essas faixas. Se está aparecendo um problema, agradeça. Os problemas são como se fossem placas no meio do teu destino, no meio do caminho, que mostram, ó, esse caminho aqui vai levar a tal, esse outro vai levar a tal caminho. São seus amigos. Pessoal, vocês estão entendendo o teor da mensagem de amor que está sendo passada para vocês hoje, nesse domingo lindo para vocês? Essa mensagem é especial para você que está me assistindo, pode ter certeza. Então, pessoal, eu vou eu vou encerrando por aqui, já estamos com 46 minutos de live, eu também preciso fazer outras coisas também, não posso me estender muito. Tá? Muito obrigado a todos que participaram. Se vocês estão gostando dessas mensagens, se vocês têm temas, sugestões, escreva aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar sempre lendo. Tá bom? E, pessoal, após terminar essa live aqui, eu vou deixar o link para quem quiser participar do grupo de mecânica quântica que eu criei. Tá? Se você quer aprender mais técnico, se você quer conversar comigo através do grupo, quer ter orientações direcionadas a você em particular, no grupo, não no privado, no grupo, através do grupo, você depois volta aqui nessa live e dá uma olhada no link aqui embaixo para você se tornar assinante desse canal aqui da mecânica quântica e você ser adicionado ao grupo, tá bom? Não percam essa oportunidade, tá? Porque está vindo agora para vocês, em 2020, essa mensagem direcionada para vocês. Talvez vocês nunca tenham escutado isso aqui do jeito que eu estou falando. Talvez seja a primeira vez bom, então muito obrigado a todos, gratidão a todos que participaram. Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Gratidão. Muito obrigado pela presença de todos, hein? Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.